Gente, Pitel, ela tá com muito medo de Fernanda ser eliminada. E aí ela disse assim pra Buda, eu não queria que ela fosse embora, não. Eu falei no meu raio-x, que pedir, pedir pra Bia sair é demais, aparentemente é muito. Mas não queria que ela fosse embora, a sensação de estar muito perto. Buda disse, mas acho que ela tem força sim. Pitel disse, ela tem, claro que ela tem força. Só não sei qual a expectativa do público em relação a ela, a mim e a ninguém. Buda disse, mas acho que ela tem. Pitel disse, ela vai na contramão de tudo e eu acho isso muito bonito. Buda disse, porque é muita personalidade, só que ela é muito fora da caixa. Pitel disse, acho que ela brilha mais quando ela tá fazendo essas coisas. E mais cedo, gente, Buda perguntou também para Pitel se ela tá com medo de Fernanda ser eliminada. E ela disse que sim, que ela tá com muito medo. E aí, gente, nesse paredão que está Fernanda, Giovanna e Bia, quem será que vai ser eliminada? Comenta a opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.